Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A marcha da consciência negra é muito importante, primeiro porque esse é um momento decisivo na história do nosso povo. A gente passou por uma eleição que mudou bastante a correlação das lutas dos movimentos sociais no próximo período. Um presidente eleito que fala sobre o fim dos movimentos sociais, parlamentares que questionam a importância do dia da consciência negra. E essa marcha aqui, ela vem falar sobre a defesa da democracia por direitos, contra o fascismo, reivindicar a apuração e a justiça dos mortos após o golpe de 2016, como a Marielle, o Moa, tantas e tantos outros, o super encarceramento. Essa é uma marcha muito importante. E Bolsonaro é uma pessoa que tem total desprezo à democracia. Total desprezo à democracia. E propõe métodos violentos para a solução de problemas. Nós, negros, que somos vítimas da violência histórica nesse país, estamos muito preocupados com isso. Então, nós estamos aqui para defender a democracia, o direito dos movimentos sociais existirem, o direito do povo fazer política, o direito de fazer oposição, de ser contra, de ser favor, o direito de ter opinião. O mais importante de tudo, além disso, das raízes da cultura, é, na verdade, o nosso encontro. Muitos aqui moram em lugares diferentes, alguns moram nos interiores, alguns moram em outras cidades, alguns moram em outros estados. E esse é o momento de confraternização que a gente se encontra. É bom lembrar que em cinco anos de programa, nenhum edital para contratar médicos brasileiros conseguiu um número suficiente de profissionais para preencher nem a metade das vagas abertas. Muitos médicos brasileiros não aceitam ir para localidades distantes ou receber o salário oferecido de cerca de 12 mil reais. O repórter Leandro Chaves mostra que, sem a atuação dos cubanos, milhões de brasileiros devem ficar sem assistência médica, principalmente nas regiões mais pobres e periféricas. A Elina é brasileira, mas foi em Cuba que ela se formou em medicina. De volta ao Brasil, há dois anos ela atende em uma UBS na região do Jabaquara, zona sul de São Paulo, pelo programa Mais Médicos. Várias pessoas que são atendidas pelos médicos cubanos, elas nunca viram médico na vida, né? As pessoas hoje, eu vejo que elas criaram um vínculo muito forte com esses cubanos, com a gente que formou lá. Eles criaram um vínculo tão forte que vai ser difícil, principalmente assim, emocionalmente eu sinto que eles vão se sentir muito. Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, das 18.240 vagas distribuídas no programa. A foto surgiu ano passado, lá no Vale do Campos do Vale, quando uma aluna fez a foto coletiva com os alunos bichos daquele ano. Então eu percebi que aquela foto poderia reverberar em toda a faculdade e estimular novas pessoas, né? Para entrar na URGS. Essa marca e esse marco desta foto, que se repete já no segundo ou terceiro ano, é significativo para a gente mostrar que a política de cotas tem funcionado, tem permitido que mais alunos e alunas negras, oriundos de classes sociais menos abastadas, possam estudar aqui na URGS e que isso seja um incentivo para outros que virão. Eu acho muito importante momentos como esse, de visibilidade dentro da universidade, porque na URGS a gente sabe que existe uma maioria branca, infelizmente, e não condiz com a população do Brasil, porque 53% da população é negra e essas pessoas não têm acesso à universidade. Os participantes do evento prestaram homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada neste ano, e ao mestre de capoeira Moa, morto a facadas após discordar de um eleitor do Bolsonaro, durante as eleições de outubro. Mestre Moa! Presente! Mestre Moa! Presente! Hoje e sempre! Em pensar nele sobre a capoeira e sobre resistência, é lembrar da nossa permanência aqui na URGS também, né? Se não fosse a capoeira, se não fosse outros movimentos sociais, em especial o Afoxé também, que ele faz muito aqui no Rio Grande do Sul, que ele fez aqui no Rio Grande do Sul, não teríamos essa blindagem para acessar a universidade e permanecer dentro da universidade. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com Música Música Música